A gente ficou sabendo agora, a hora que tava saindo do camping já, fazendo o check-out, que tem um negócio aqui que chama Casa Misteriosa. É uma casa que ela é construída inclinada, então você perde completamente a noção de equilíbrio aqui dentro. Da hora que entra, dá até uma certa náusea, assim. E tem umas coisas tipo, tem esse cara subindo as escadas. Chega lá em cima, ele inclina e solta as mãos. Tipo Homem-Aranha. É, não vai muito o que você percebeu, né? Aí aqui, dá licença um pouquinho. Cristiano, dá licença um pouquinho também. Aqui tem uma rampa pra cima. Ela é pra cima. E a bolinha sobe. Aí ela cai lá em cima. E desce. E por baixo. E aí? É divertido. É divertido.